Com o fim da colheita da soja e do milho, as principais culturas paranaenses, o Deral, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou os números finais da safra 2020-2021. Sobre o resultado negativo, quebra de 16%, eu conversei com o chefe do Deral, Salatiel Turra. Nós tínhamos aí uma produção esperada em torno de 41 milhões de toneladas de grãos no Paraná e agora a tendência é para chegar em 34,4 milhões. Um volume em torno de 16% menor. Isso mesmo tendo uma área de 4% mais plantada em relação à safra passada. Quais foram os problemas que provocaram essa queda? Nós tivemos várias diversidades climáticas ali. Podemos citar no início do plantio já da soja no ano passado, na safra 2020-2021, onde especificamente tivemos estiagens prolongadas e aí atrasou o plantio desta cultura que é tão importante e bastante representativo para o nosso estado. Uma vez que atrasou o primeiro plantio da soja, consequentemente reduziu o calendário do plantio do milho segunda safra. E o milho segunda safra é muito expressivo no Paraná. Além da estiagem prolongada que afetou, atrasando o plantio, ocorreu-se também uma incidência forte de pragas. E essa incidência forte de pragas, ela se deu devido ao atraso de fato do plantio. E por último, para completar esse ciclo de adversidades não favorável para o desenvolvimento da cultura, aconteceu essas baixas temperaturas aí, geadas, em momentos, em períodos, em ciclos da cultura, aonde que estava bastante susceptível. Ou seja, na formação do grão, na frutificação do grão. Ainda sobre as geadas, Salatiel chama a atenção para o trigo. Boa parte do produto paranaense está no estágio que pode sofrer com as baixas temperaturas. Apesar do trigo ser uma cultura do frio, do inverno, nós temos aí uma parte dele que está na parte suscetível, ou seja, naquela fase de formação de espírita.